Boa noite para quem está aqui, para os guerreiros da Campus Party. Então, como vocês já devem saber, o tema dessa apresentação é, já que eu sou cidadimim, o que é que esse negócio de DevOps tem a ver comigo? Porque todo mundo está falando DevOps, 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 mas tem a ver com quem e como. É importante falar sobre isso. E o mais importante... Só não fica muito perto da caixa. Ah, tá. Valeu. O mais importante de falar aqui é que a gente está falando sobre a mudança de paradigma. A gente está falando sobre uma ruptura de como se produz software. E como isso impacta nas pessoas que são cidadimim. Primeiro, para contextualizar, o que é ser cidadimim? Alguém aqui se considera cidadimim? Levanta a mão. Para quem não sabe, cidadimim é aquela pessoa que mantém a infraestrutura. Ela mantém a infraestrutura de onde o software está rodando. Tudo que você vê na internet é um software que está rodando de alguma forma. Então, o que está embaixo daquele software, o cidadimim é que mantém. O cargo cidadimim é exatamente isso. É a pessoa que mantém a infraestrutura. Quem entrega a infraestrutura e quem mantém. Eu vou falar um pouco sobre os problemas que temos hoje, como é que está hoje. E o que faremos para mudar isso. Então, meu nome é Rafael Gomes. Funcionou quando eu testei mais cedo. Meu nome é Rafael Gomes. Eu sou soteropolitano. Nasci daqui em Salvador. Para quem não sabe, eu sou soteropolitano. Eu sou apaixonado por compartilhar. O que eu estou fazendo aqui é algo que eu gosto. Não é porque eu deveria estar. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de compartilhar o que eu sei. Comigo não tem essa coisa de esconder o pulo do gato. Eu compartilho tudo. Tudo o que eu sei, eu compartilho. Então, o que você quiser perguntar. O que a gente quiser interagir. Estamos aí para isso. Eu sou SaaS Chief Architect na Crossover hoje. Basicamente, é um cidadimim em frente. O novo cidadimim está mudando para esses cargos novos agora. Que é especialista em cloud, DevOps e afim. Mas nessa empresa, é esse o meu cargo. Esse é o meu blog. Gomex.me Ali está o meu Twitter. Para quem quiser me seguir. E aqui são minhas áreas de interesse. São minhas áreas de interesse. Basicamente, cultura DevOps. E aí começa com essa coisa de falar que... Obrigado, cara. Que DevOps não é um cargo. Ou não deveria ser. É uma cultura nova. É uma nova forma de fazer o que a gente já fazia. E vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Cloud é uma outra área de interesse. Minha também. Essa nova forma de ter infraestrutura. Infraestrutura descentralizada na internet. Isso é importante. Entrega contínua. Automação de infraestrutura. Teste de infraestrutura. E monitoramento. Essas são minhas áreas de interesse. O que eu estou conversando mais agora. Se você me perguntar, é o que eu conheço um pouco mais hoje. Primeiro, essa vai ser a agenda. Como eu falei. Cenário atual. Problemas atuais. O que é DevOps. O que muda com DevOps. E como mudar para essa nova coisa. Primeiro, o cenário atual. Como é que funciona hoje? Para quem não conhece. Para quem não é Sysadmin. A maioria da pessoa que falou que não é Sysadmin. É isso que a gente tem hoje. A gente tem uma pessoa. Duas ou três no máximo. Que toma conta de um data center imenso. Um data center é um lugar. Uma sala. Que tem todos os servidores. É quando você acessa hoje o site da UFBA, por exemplo. É o site da Universidade Federal da Bahia. Você vai pela internet. E vai bater em uma máquina. Que está aqui em Undina. Então, em Undina. A gente tem uma sala. Sei lá. Enorme. Com um bocado de servidor lá dentro. E tem três pessoas. Que tomam conta de tudo isso. De tudo que acontece na UFBA. Então, a gente tem cerca de 300 servidores na UFBA. A gente tem 800 equipamentos de rede. A gente está falando de um negócio absurdo de grande. Com pouquíssimas pessoas tomando conta. Então, a pessoa fica assim. A pessoa é quase um povo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E, claro. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer tudo com o mesmo nível de qualidade. Então, a gente tem esse paradigma hoje. A gente tem uma pessoa que trabalha desse jeito. Que mantém um monte de coisa. E aí tem um grande problema do CIS Admin. Que é o seguinte. Vocês aqui conhecem algum CIS Admin estagiário? Não tem CIS Admin estagiário. Vocês se consideram CIS Admin estagiário? Já foi. Então, mas assim. Você não era CIS Admin. Você não tinha os acessos. Porque é difícil você dar acesso. Para quem não tem conhecimento. Então, fica uma loucura. Como é que eu treino alguém que não teve oportunidade? Eu fico um negócio meio louco. Assim, às vezes demora muito tempo para você formar um CIS Admin ideal. E aí causa vários problemas. Então, a gente não pode dar acesso. Então, como você, para ser CIS Admin, você precisa ter um nível de conhecimento um pouco maior. Acaba que, normalmente, a equipe de CIS Admin é muito pequena. Porque é muito cara. E, por outro lado, ela é muito cara. Mas ela também não agrega valor ao negócio. Ela é custo. Ela sempre é custo. Quando você fala, bota mais o CIS Admin. O dono da empresa fala assim. Mas o que é que isso impacta para o negócio? Você fala, não, mas vai funcionar melhor. Funcionar melhor não é uma métrica. Funcionar melhor não entra dinheiro. Sai dinheiro. Então, o CIS Admin sempre foi uma pessoa que era custo. Ela era custo, só que ele era o centro do negócio, no final das contas. Que ele que fazia funcionar. Isso é uma questão. O cenário, eu falo assim, cenário atual, passado. Porque, para muitos lugares, isso é passado, gente. Para muitos lugares, isso é uma história que está no museu. Mas, muitos lugares ainda, no Brasil principalmente, Tem muitos lugares que o CIS Admin ainda são, fazem esse tipo de coisa. Então, um dos problemas é pouco prazo para as tarefas. Hoje, sei lá, uns 5 anos atrás, Quando a gente falava de aplicações monolíticas, Aplicações muito grandes, O software dava muito pouco. Então, quando eu abria um ticket para a área do CIS Admin, Fazer uma modificação, Eu podia esperar uma semana, duas, três, quatro, Sem problema nenhum. Eu abri e falava, ah, beleza, eu vou precisar disso aqui daqui a dar um mês. Eu vou abrir com a equipe, precisa de mim. Ok, se ele demorar em três semanas para ele me entregar. Hoje, não. Hoje, o negócio chega com a demanda, Pede para o desenvolvedor, E o desenvolvedor tem que sair correndo, Pede para a infra, e a infra tem que atender logo. Então, a gente não tem prazo para as tarefas. As tarefas já chegam urgentíssimas. Então, poucos prazos para as tarefas. E a gente tem exatamente isso hoje aqui. A gente tem alguém querendo fazer, Pô, vamos mudar, vamos gastar um tempinho mais para a gente entregar mais rápido. Aí as pessoas falam, Os admins atuais, boa parte deles falam, Não, não, estou ocupado. Não tenho tempo para isso. Que é exatamente isso. Você tem uma roda quadrada, Tentando empurrar uma carroça de pedra, E alguém tentando mostrar a roda redonda. Vamos arredondar isso, vamos deixar mais rápido. E as pessoas, não, não, não. Vou fazer o jeito que eu estou fazendo mesmo, Porque eu estou muito mais confiante. Esse é o cenário atual. Manutenção manual. Hoje, o CIS Admin hoje, Eu faço essa brincadeira, Porque o CIS Admin hoje é como se fosse o artesão. A gente está pensando aqui na revolução industrial, E o CIS Admin de hoje é o artesão. É a pessoa que chega lá e faz tudo manual. Se ele precisa de uma máquina, Ele tem que entrar na console de algum lugar, Criar a máquina, Depois vir, entrar na máquina que ele acabou de criar, Configurar a máquina, E depois entregar tudo manualmente. Tudo, um a um. Trabalho artesanal. É que nem quando você, Você fala, eu quero um livro, Eu quero que você faça um livro, E o cara vai lá e faz na mão. É a mesma analogia. Você tem alguém que faz tudo manual, E hoje é assim que o CIS Admin faz. Ele faz tudo manualmente. Estou falando assim no cenário atual de alguns lugares e passado de outros. Manutenção manual, isso é um problema. Sem padrão com a entrega. Se o trabalho é artesanal e manual, Eu não consigo entregar todos iguaizinhos. Um vai sair de um jeito, Outro vai sair dois centímetros maior, Três centímetros menor. Eu não tenho como entregar isso com padrão. Então eu entrego assim. Eu vou pedir um retrato para alguém, O retrato vai sair de um jeito, O segundo vai sair de um jeito diferente. Por mais que seja pouco. Eu nunca consigo ter um padrão, Porque se eu faço isso de forma manual. Esse é um problema. E aí, ainda um outro problema também, É esse aqui. Esse grande conflito. E é aqui que mora a raiz do que o DevOps vem resolver. Esse é o grande conflito que acontece há muito tempo. Entre Dev e Ops. E aí, eu tenho alguns amigos que falam Como se fosse uma briga de duas gangues. Quando você chega na universidade de tecnologia, Você entra na universidade do primeiro semestre. Alguém lhe pergunta nada. Você é débil ou você é suporte? Você é infra ou você é desenvolvimento? Alguém lhe pergunta logo. Ele quer saber de que gangue você faz parte. E se você vira de infraestrutura, Você passa a odiar quem é de desenvolvimento. E se você entra na área de desenvolvimento, Você passa a odiar quem é de infraestrutura. Ficam se xingando, Criando apelidos de um para o outro. Isso é um problema. Mas assim, Perceba que isso não é uma coisa, Não é uma birra infantil. Não é uma coisa que nasceu do nada, Da cabeça de alguém malévolo. Não foi isso. O que acontece, gente, É que uma área evoluiu muito mais rápido do que a outra. Houve muito mais investimento em desenvolvimento Para uma área do que para a outra. A área dos desenvolvedores Evoluiu muito mais rápido do que a infraestrutura. Pense nos últimos dez anos. Tire toda essa coisa que teve DevOps agora, Que, sei lá, tem uns quatro anos atrás, vai. Tirando esses quatro, cinco anos atrás, Que explodiu mesmo. O que de evolução aconteceu em infraestrutura? Máquina virtual. Só isso. Tirando máquina virtual, O que é que teve de infraestrutura, De melhoria para infraestrutura? Nada. Agora, veja o que aconteceu com o desenvolvimento. O tanto de framework, O tanto de ferramenta, O tanto de metodologia, O tanto de cultura, O tanto de tudo. Todo desenvolvimento aconteceu aqui. E aqui cresceu muito rápido, Aqui demandava as coisas muito mais rápido, E conseguia atender o negócio muito mais rápido. Infraestrutura não. Infraestrutura ainda estava no tempo das cavernas. Infraestrutura ainda continuava fazendo tudo manual, Tudo ainda era artesanato. Então você tinha uma área, Que ela cresce, E por ela crescer, Por ela receber um investimento, Por ela ter agora muito mais informação e possibilidade, O negócio cobra dela de um jeito diferente. O negócio não espera mais que ela demore semanas, Para entregar alguma coisa. O negócio fala, Eu quero isso para hoje. E ela pode entregar para hoje. Só que ela depende de uma outra área, Que não pode entregar para hoje. E esse conflito foi se instalando, E chegou um momento que ficou impossível. Que é exatamente isso. Esse é o grande problema de DevOps. Você tem o Dev, Que você tem uma demanda, Recebe do negócio, E ele pede para o Ops uma coisa. O Ops fala, Beleza, está aqui. Aí joga por cima do muro. Então eles não se conversam. Esse é o grande problema. Vou mostrar para vocês, Um pouquinho do fluxograma de uma entrega, De como é que funciona, A demanda entra, E como é que isso sai. Tem um pointer aqui? Acho que tem brilho demais, Para poder apresentar. Então, Se você ver aqui, Tem uma linha que é o negócio, Dev, E Ops. O negócio percebe, Uma possibilidade, Uma tendência, Uma mudança do seu produto. Então, Entra a demanda. A demanda nasce. A demanda pode ser, Por exemplo, Agora eu tenho que suportar a blockchain. Sei lá, Blockchain está na moda, Falar blockchain, Todo mundo se interessa. Blockchain agora é a coisa, Eu tenho que botar blockchain no meu produto. Demanda. Demanda vai e fala com quem? Só com os dev. A primeira reunião, Sempre é só com os desenvolvedores. A infraestrutura nem sabe que aquilo existe, Nem sabe que aquela demanda existe. Ele não, De verdade, Não sabe mesmo. A coisa nasce lá, Conversa lá e pronto. Então, Demanda, Conversa com o desenvolvedor, E fala, O que é que eu preciso para eu botar isso aqui no meu site? No meu produto? Aí os devs falam, Beleza, Eu vou levantar o requisito. Levanta, Vê o que precisa, Volta, Não conversa com a infra ainda, Olha só, Não conversa com a infra ainda, Eu volto para lá, Peço detalhe, O negócio retorna com detalhe, E ele vai desenvolver o que a gente chama de MVP, Menor produto viável, É um protótipo, Para testar e validar aquela hipótese, Validar a demanda. Então eu volto com o MVP, E o negócio valida a ideia, Tá, Beleza, É isso mesmo que eu quero. E aí, Eu estou bem simplista, Está bem simplista aí, Esse desenvolvimento de MVP, Pode demorar bastante, Inivino, Mas vamos dizer que funcionou da primeira vez, Validou a ideia e pronto. Quando valida a ideia, Aí que começa a brincadeira, Porque o negócio já está interessado, E já está comprado a ideia, Já investiu dinheiro, Já validou a ideia, Agora que entra, Infra só é comunicado agora. Quando o negócio já está, Que é aquilo para ontem, E aquilo desce. E desce mesmo, Porque a ideia de infraestrutura, Que a gente tem hoje, É como se fosse o esgoto, A galera só lembra da gente quando fede. Se está tudo funcionando bem, Se isso admin nem existe. Então é bem assim, A coisa desce. E aí quando desce, Solicita infra. Agora, Pô, Validei a ideia, Agora eu tenho que botar isso, Para funcionar de verdade. Aí, Os ops, O ops vai lá e, Levanta requisito. E volta para esse muro aqui. O dev pede uma coisa, A coisa volta. Ele levanta requisito, O dev da detalhe, Eu entrego infra. Só que, Como a gente não conversa, Só que como a gente não conversa, De tete a tete, A gente não está na mesma mesa, Essa comunicação é um ticket. Essa comunicação aqui, De pedir infraestrutura, É um ticket. É um texto, De no máximo, Dois parágrafos, Do que eu preciso. Como é que você vai entregar, Toda a infraestrutura, Em um ticket, Com dois parágrafos. Não funciona. Não funciona da primeira vez. Você me pede, Você me pede A, Eu entrego o A2, Saca? Eu não vou entregar, O que você pediu normalmente. Então, Quando isso acontece, Aí eu, Eu entrego, Ele fala, Não, não, Não é isso que eu queria não. Aí volta. Não, não é isso que eu queria não. Aí volta. Tudo num ticket. Isso dura semanas. E o negócio já está lá, O negócio já entrou lá na, Alguém do negócio já entrou lá na infraestrutura, Já chutou a porta, Já reclamou com todo mundo, Já chamou coordenação para conversar, Porque a demanda já nasceu em infraestrutura atrasada. Ela deveria ter nascido aqui. Infraestrutura deveria ter participado da demanda. Mas por que isso não acontece? Porque a infraestrutura sempre foi descolada da demanda. Infraestrutura é um balcão, Que atende demandas de alguém. Ele não está conectado com a demanda. Ele não palpita na demanda. Às vezes quando isso aqui nasce aqui, A infraestrutura fala, Não, o que vocês estão fazendo é errado. A forma que vocês fizeram não funciona, Não vai dar certo. Só que já deu, cara. Vai funcionar daquele jeito. Você tem que fazer funcionar. E isso gasta muito mais tempo. A gente está falando de, O fato da infraestrutura estar descolada do negócio, Isso causa um problema na entrega. E esse é o grande problema. Quando a gente fala, Muita gente por aí fala, Ah, mas Cisa de Vim está descolada da demanda. O que que isso causa? Qual o problema disso? É esse o problema que eu estou falando. Se ele não está conectado com a demanda, Se ele não palpita aqui, A gente gasta muito mais dinheiro, A gente demora muito mais para entregar. Então é isso que acontece. Esse é o grande problema de, Cisa de Vim e Devem não se comunicarem. E o que é esse negócio de DevOps? Como isso resolve? DevOps, o pessoal comenta, É como se fosse um grande elefante em uma sala escura. Cada um pega de um lado e chama de um jeito. Mas basicamente, O DevOps é uma mudança cultural. Estamos falando agora de quebrar os silos, Quebrar a falta de comunicação, E agora todo mundo falar sobre produto. Eu entrego produto. Eu estou alinhado com produto. E para isso acontecer, Eu tenho que falar o mesmo idioma. Essa foi a grande sacada. Não adianta ser só a mudança cultural sem tecnologia. Também não adianta ser só a tecnologia Sem mudança cultural. Então o que o DevOps traz é isso. Deve, conversando, dialogando junto com o Ops E falando o mesmo idioma. Pela primeira vez na história da tecnologia, Essas duas áreas importantes falam o mesmo idioma. Por quê? Porque tudo foi transformado em código. Essa foi a grande sacada. Ao invés de eu inventar um idioma novo, Eu só disse para o cara de infra, Agora você vai ter que falar o idioma do lado de lá. É que nem antigamente. A galera queria inventar o Esperanto, Para ser um idioma universal. E aí depois a gente percebeu que não. O idioma universal é inglês. Quem não fala inglês, Então você tem que falar inglês Para se comunicar com todo mundo. Então hoje o idioma universal, Por assim dizer, é o inglês. Então o que aconteceu com a gente foi exatamente isso. A mudança cultural foi, Agora tudo é código. Como tudo é código, Todo mundo fala o mesmo idioma. Então quando o código está na mesa, Todo mundo consegue olhar e falar, Opa, é assim, está errado aqui. Tanto deve, pode chegar no nosso código de infra, Meter o dedo e falar, Isso aqui não vai funcionar para mim não. Como a gente pode fazer o inverso? Chegar no código dele, Ver que ele está fazendo uma chamada lá, Que faz uma execução na infraestrutura, Que fala, opa, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui é um problema. Então ambos podem agora. Quando a gente fala, Vamos melhorar o diálogo, Não é fazer terapia de grupo não. A gente não está falando isso. É poder conversar sobre as demandas, Sobre o que cada um faz no mesmo idioma. Quando fala mudança de cultura, Para ter uma melhor comunicação, É isso. É eu poder olhar o trabalho dele, E poder palpitar, Poder entender, Porque não é descolado, gente. Nunca foi. A gente tinha essa teoria, Que era tudo setorial, Que um setor fazia uma coisa, O setor fazia outra. Isso sempre foi uma grande ilusão. Porque os problemas sempre estavam distribuídos. Parte da infraestrutura, Está no código da pessoa. Se ele não conhece muito de infraestrutura, E eu não posso ajudá-lo, Porque eu não falo o mesmo idioma que ele, Não vai funcionar. O código não vai para frente. Então agora a gente pode falar. Então DevOps é exatamente isso. Você quebrar os cilos, E melhorar a comunicação. Então o que muda com o DevOps é isso aí. Tem um grande muro, E a cultura DevOps faz com que ele se comunique. E quando eu falo isso, Eu não estou falando de você ser, Porque a nova tendência agora é full stack, Que é o desenvolvedor que faz tudo. Faz desde front-end até infraestrutura. Não, não. Eu não acredito nisso. Assim, funciona para um bocado de lugar. Muitas empresas, Inclusive aqui em Salvador, Tem empresas que fazem bastante, Trabalham muito com essa ideia de full stack. Funciona para algumas pessoas, Mas eu acho que não funciona para todo mundo. Na minha opinião, Não funciona para a maioria, inclusive. Porque se você faz tudo, É que nem tato. Você em algum momento não vai fazer nada bem. É a tendência. Eu sei que tem muita gente Que é um full stack absurdamente bom, E faz de fato tudo bem. Mas eu tenho alguns pontos Que eu acho que não funcionam. Eu acho que a especialidade existe, E a gente tem que usar ela da melhor forma. Quando eu estou falando de DevOps, Que a gente quebra, E as pessoas se comunicam entre as áreas, Eu não estou falando que você vai fazer tudo. Você continua fazendo o que é a sua especialidade, Só que agora você entende o que vem do outro lado. E quem está do outro lado, Entende o que você está mandando. Então ambos entendem o que está acontecendo. Todo mundo está ali. É tudo aberto. Você falou, É um grande repositório lá na sua empresa, Que infra está agora dentro do seu repositório. Exatamente isso. Então, o que o DevOps traz A quebra desse problema. Agora sim, Eu acho que eu convenci uma parte de vocês Com as cabeças que eu vi mexendo aqui. Então eu vou falar como mudar. Por que eu estou falando como mudar? Porque eu já falo sobre isso. Eu estou ouvindo algumas caras mais antigas Aqui das minhas palestras. Eu já falo sobre isso Há dois, três anos atrás. E há três anos atrás eu falava, Gente, eu dou cinco anos Para não ter mais emprego Legal, que pague bem, Que lhe dê desafio Para quem não fizer essa mudança de cultura. Então, pelas contas, tem mais dois anos ainda. Quem não se adequar a isso que eu estou falando, Em dois anos, Não tem mais emprego legal. Só emprego. E a mesma coisa que aconteceu com o operador de mainframe. Mesma coisa. O operador de mainframe tem até hoje. Mas qualquer pessoa faz o que o operador de mainframe trabalha hoje. É porque a galera pega um documento. A UFBA passou por isso. Tem lá um grande documento. Quem é o operador de mainframe é só seguir o que está escrito. Você não pensa mais. Você não é uma pessoa que oferece solução para mainframe. Você é só um executor de comandos. Então pode ser qualquer pessoa que souber ler. É só... Você pega uma pessoa que sabe ler e bota para fazer. Então, o que o Sysadmin é hoje, não vai existir mais. E os Sysadmin que restarem, são pessoas que vão executar comando. O que alguém que fez essa mudança de cultura vai escrever. Então, assim, se vocês querem continuar fazendo isso, Ou querem começar a fazer isso, Ou conhece alguém que quer ou está fazendo isso, Passe a mensagem. Primeiro, quem aqui sabe desenvolver, levanta a mão. Quem não levantou a mão, corre. E aí eu não estou falando só quem é Sysadmin, não, tá? Estou falando para qualquer carreira. Tudo bem que para algumas outras carreiras, O desenvolvimento é um problema mais a longo prazo. Mas vai ser um problema para todo mundo. Tá? Tipo, corretor de bolsa, já é a realidade usar desenvolvimento. Então, quase todas as carreiras, de alguma forma, O desenvolvimento vai fazer parte dela. Talvez não na maior parte da sua atividade. Mas vai ser uma realidade para todo mundo. Saber desenvolver alguma coisa. Saber o que é um código. Saber como um código funciona. Isso é o mínimo que toda a sociedade vai precisar daqui a um tempo. E aí é muito mais futurologia do que eu estou falando aqui na minha palestra. De uma forma mais abrangente. Mas para quem é Sysadmin e não souber desenvolver, Dois anos só, validade. Se você em dois anos não aprender a desenvolver, Eu não estou falando de fazer script bash, não. Não é scriptzinho pequeno para fazer, automatizar tarefas pequenas. Estou falando de saber desenvolver mesmo. Saber o que é um código. Saber o que é código funcional. O que é orientação a objeto. Saber padrões de projeto. Desenvolver um software ideal. Se você não souber isso em dois anos, você for Sysadmin, não tem mais trampo. Faça um teste. Entre hoje em sites de emprego fora do Brasil. Principalmente nos Estados Unidos, Canadá ou Europa. E veja lá o que eles estão pedindo. Se aparecer uma vaga que não peça, Se você conhecer uma linguagem de programação, É uma raridade. Corra logo, porque ela vai sair em pouco tempo. Então, e é uma realidade. Se não souber desenvolver, não tem trampo mais fora. Se você quiser trabalhar fora, remoto, ou quiser sair do Brasil, não tem mais. O que eu estou falando aqui, dois anos é no Brasil. Para fora não tem mais. Para fora, como eu falei, é passado. Então, saber desenvolver. E como é que... Pô, você fala... Ok, Rafael, você está falando que é para eu fazer, né? Aqui, ó. Tudo que eu vou falar aqui são materiais gratuitos, tá? Ou boa parte deles. Então, esse primeiro material aqui é Pince Python. É um livro que é o Think Python. O livro é inglês, só que pessoas traduziram ele. Essa aqui é a versão traduzida. Está todo em português. Uma pergunta. Quem é que sabe inglês? Você levanta a mão. Quem é que fala inglês bem? Quem não sabe inglês e for de TI, Corre muito mais. Porque o prazo já se esgotou. Não existe hoje mais você ter carreira E trabalhar bem em lugares legais Sem saber inglês. Não tem como. É tipo... É não ter mesmo como. Tá? Então... Mas, assim... Eu sei que, querendo ou não, Ler em inglês tem sempre um obstáculo a mais, né? Toda vez que eu tenho um material em português e inglês, Eu opto por ser igual ao material. Eu opto por ler em português. Porque, querendo ou não, Obstáculo a mais na sua cabeça. Está cansado por pensar em ler em inglês. Eu, geralmente, opto por ler em português. Salvo quando alguém me diz Ó, esse material traduzido está uma merda. Leio em inglês mesmo. Aí eu acabo lendo o inglês. Mas esse material é muito bom. É um livro aberto, open source. Se você pode baixar, compartilhar para os seus amigos, Sem nenhum problema. Esse foi o livro, inclusive, que me inspirou A fazer o meu livro, que é também aberto. Que eu vou falar um pouco depois. E o DMAI tem vários conteúdos de ensinar a programar gratuitos. São pagos. E mesmo os pagos são muito baratos. Sei lá, 20 reais. Material, videoaula, vídeos, que você pode seguir. Tem bastante coisa. CodeSco é a mesma coisa. Tem muita coisa gratuita, mas também tem paga. E os pagos, ainda assim, são acessíveis. Por esses valores que eu falei. Outra coisa. Sabe o que é entrega contínua? Quem sabe aqui o que é entrega contínua? Levanta a mão. Beleza. Vou falar um pouco sobre entrega contínua. Entrega contínua é a ideia, gente. Porque antigamente era assim. Antigamente a gente tinha um modelo que era o waterfall. Como era o modelo cachoeira. A demanda entra. A equipe de desenvolvimento recebe a demanda E fala assim para a demanda. Eu entrego isso daqui a seis meses. Como eu falei anteriormente? Tinha um tempo. A equipe de desenvolvimento fala. Seis meses ela entrega esse produto. Antigamente era ok, né? Eu esperar seis meses para fazer um software. Eu era um locador. Eu era uma locadora de carro. Eu podia esperar seis meses, né? Para poder botar o software. Então eu esperava seis meses. O time de desenvolvimento desenvolvia sozinho ali. Sem falar com ninguém. Entrava na caverna e fazia. Depois de seis meses eu taquia o software. Às vezes atendia. Às vezes não atendia. Porque em seis meses, às vezes a realidade mudou. Eu preciso de outra funcionalidade. Isso no passado funcionava. Hoje não funciona mais. A ideia de entrega contínua é você fazer pequenas entregas o tempo todo. A ideia não é a ideia que você receba a demanda e faça tudo e depois entregue. Não, não. Você tem a demanda inteira. Você entende ela inteiramente. Só que você programa pequenas entregas. Você entrega primeiro o módulo de cadastro. Depois entrega o outro módulo. Uma partezinha do módulo. Você vai entregando o tempo todo. E aí eu estou falando bem resumidamente mesmo. Porque se eu falar sobre entrega contínua merecer uma palestra sozinha. Para falar sobre o que é. Mas a ideia macro dela é exatamente essa. Você vai fazer pequenas entregas o tempo todo. E sempre nesse modelo. Eu faço design, desenvolvo, testo, entrego. Aí aquilo atendeu ou não. Eu posso voltar aquela funcionalidade de novo para esse processo. Ou começar uma outra. E aí o tempo todo entregando. O tempo inteiro. A ideia é inclusive. Tem gente que faz entregas como essa aqui. 20 entregas por dia. Tem empresas hoje que entregam uma funcionalidade nova no site por dia. O Facebook mesmo. Não sei se vocês já viram. Às vezes tem determinada funcionalidade que aparece para você. E não aparece para o seu amigo. É porque aquela funcionalidade entrou na sua conta e na entrada do seu amigo ainda. Porque é o tempo todo entrando funcionalidades e mudanças ali no site. Tudo bem que o que o Facebook faz é um passo além do entrega contínua. Porque o entrega contínua eu entrego uma funcionalidade. Eu não estou dizendo que eu estou colocando em produção essa funcionalidade. O que o Facebook faz é deploy contínua. Eu faço entregas em produção de forma automática. Isso é bem interessante. Alguém que sabe... E aí um pouco mais a esteira de entrega contínua completa. Eu tenho a integração. Eu testo o código. Eu entrego e tudo mais. Essa apresentação vai estar online. Depois eu posso passar para vocês. E também está sendo gravado. Depois vocês podem pegar no YouTube. E aí um pouco uma dicasinha. Essa é a única dica que não é gratuita. É caro. Mas vale a pena. Esse livro, o físico dele, está a 120 reais mais ou menos. Mas sim, vale a pena. É 120 reais muito bem gasto. Esse livro eu tenho na minha cabeceira da cama. Não, é sério. Esse livro vale muito a pena. Esse livro... Esse livro é pouco técnico. Até quem não é da área de TI, Quem é de administração e quer entender um pouco mais do que essa coisa de entrega contínua, serve. Tem bastante coisa técnica. Mas ele está falando muito mais de como... De uma forma quase muito mais teórica. Muito mais de processo, de mentalidade, do que necessariamente do técnico. Esse livro é muito legal. Vale muito a pena. Quem é que conhece Martin Fowler? Martin Fowler tem um... Eu não sei se você sabia, mas Martin Fowler tem um selo. Ele não tem uma editora, não. Ele tem um selo. Martin Fowler é como se fosse um grande desenvolvedor, assim. Escreve, fala sobre tendências. As coisas vão acontecer daqui a cinco anos. O cara escreve agora. E ele tem um selo. É como se fosse um selo. Martin Fowler é a prova, né? Esse livro tem um selo de Martin Fowler. Sabe se você tem uma ideia? Ele não tem uma editora, não. O cara só tem um selo. Porque ele lê o livro e falou, não, eu confio nesse livro. Ele bota o selo dele. Então, esse livro tem um selo Martin Fowler de qualidade. É tipo em método da tecnologia. Então, vale muito a pena. Quem é que sabe o que é gerência de configuração? Gerência de configuração. Quem é que vê as palavras? Melhor pelas palavras, né? Puppet, Puppet, Ansible, né? Chef e afins. Gerência de configuração é a possibilidade. E é aqui que entra... É aqui que infra vira código. Antigamente, você não ia lá na máquina e fazia as coisas manualmente. Gerência de configuração, de fato, é o que vai automatizar isso. Gerência de configuração é você escrever num código mesmo. Um código que nem um código Python, que nem um código de qualquer outra linguagem. Você escreve em uma determinada linguagem. E depois você manda para um software. E esse software lê o seu código e aplica nas máquinas. Então, é a ideia de você acabar com o artesanato. De você entregar uma máquina, fazer o setup de uma máquina e entregar. Vamos dar um exemplo. Chega uma demanda e fala, eu quero 20 servidores de aplicação web. Quero 20. Não quero 1, não. Quero 20. E aí você chega e escreve o código de 1. Ah, o que tem que ter num servidor de aplicação web? Ah, tem que ter um serviço de aplicação web. Apache, Nginx, que seja. Eu vou lá e boto no código. Ah, eu preciso também fazer as configurações do que esse servidor tem que ter. Configuração de virtual domain. Configuração de qual código vai rodar ali. Se é um interpretador PHP. Se é outra coisa. Se é Python, se é Ruby, que seja. Eu coloco tudo ali, boto regras de configuração da máquina, de file, local, o que seja. Eu boto toda a configuração num código só. E esse código vai para um software, que ele lê o seu código e aplica nos 20. Eu não preciso mais entrar em 20 máquinas e fazer manualmente a mesma coisa em 20 máquinas. Eu agora escrevo o código na aplicação, lê o código e aplica nos 20. É aqui que infra vira código. É aqui que eu falo que agora o desenvolvedor pode ler o código, o seu código de gerência de configuração e pode falar Não, não. Isso aqui não vai me atender, não. Melhor. O desenvolvedor, ele mesmo, pode produzir o código e mandar para a infra aprovar. Lembra quando eu falei que a infra tem sua especialidade? Quem melhor do que alguém de infra para ler o código que outra pessoa fez e falar Não, beleza. Isso aqui faz sentido para a gente. Ou não, não. Isso está 90% pronto. Precisa disso, disso e disso. Então, ambos agora estão fazendo a mesma, tendo a possibilidade de fazer a mesma coisa, de ler e interpretar a mesma coisa. Então, gerência de configuração é a primeira parte disso aí. Eu agora transformei em infra em código. E aplico em várias máquinas e aí tem um padrão, tem autonomia e tudo mais. O que é que eu preciso aprender? Essa documentação aqui do Ansible, que é o que eu mais uso hoje, é bem, 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 bem legal. Assim, você entra e bota lá, getting started, de qualquer coisa. Ansible, Puppet, Chef, qualquer um desses. Os materiais de introdutórios para todas essas linguagens são muito bons. Se você seguir o material, você vai conseguir aprender o básico. Mas, claro, depois de um tempo você vai querer se especializar. E aí vem os livros, as videoaulas, os cursos, o DEM e tudo mais. Também tem no DMAI, também tem no Coursera, tudo sobre essas ferramentas também. Alguém que sabe o que é containers? Então, vou falar um pouco rápido, porque eu tenho pouco tempo. Não vou falar, se estender demais, porque como vocês sabem, eu gosto muito das tecnologias, para não me debaçar demais. Aqui, o lado esquerdo para vocês, é como é hoje a máquina virtual. O que é uma máquina virtual hoje? É você ter a possibilidade de você pegar uma máquina grandona, uma máquina que tem 64 GB de RAM, 16 processadores, 30 TB de disco, e quebrar essa máquina, e pequenas máquinas. É a possibilidade que o negócio tem agora, de adquirir uma grande máquina, e quebrar em pedacinhos, e dar cada pedacinho para uma pessoa. E como é que isso funciona na virtualização? Você tem um software, em cima do seu sistema operacional, que chama Hypervisor, que ele entende todo o hardware que está embaixo, ele lê todo ele, e faz uma tradução para cima. Aí ele entrega para o sistema operacional em cima, hardwares virtuais. É assim que a virtualização de máquina funciona. Eu tenho um sistema operacional que olha para baixo, e vê um processador virtual, memória virtual, disco virtual, placa de rede virtual, todos os periféricos que teriam na máquina física, que ele procuraria olhando para baixo, ele recebe de forma virtual. Mas para ele aquilo ali é real, não tem qualquer diferença. No modelo de containers é igualzinho, só que em uma camada acima. Ao invés do seu sistema operacional olhar para baixo, na verdade é o seu software, olha para baixo e olha o sistema operacional. Ele acha que ele tem o sistema operacional todo para ele, mas não. Ele recebe informações virtuais, ele recebe uma lista de processos virtual, ele recebe... Eu falo virtual, eu vou explicar um pouco melhor, mas não entendo desse jeito, porque não há virtualização aqui. Não há tradução. O Docker não é uma camada intermediária, porque o seu processo, quando sobe num container, ele se comunica direto com o kernel. Não há qualquer camada de tradução, não há qualquer perda. Qualquer pessoa que fale, ah, você vai botar no container, vai perder processamento, memória... Não, é mentira, não tem, porque o seu processo se comunica direto com o kernel. Só que como é que isso funciona, Rafael? Você está me falando que eu recebo tudo virtual e como é que isso funciona? Porque quando o seu processo sobe, o que é que o Docker faz? O Docker que sobe o seu processo, ele fala, opa, antes de você subir, aqui, a sua tabela de processo é essa aqui. Só que quando ele recebe essa tabela de processo, só tem os processos que estão dentro do container. Quando ele recebe a tabela de memória, é uma tabela de memória específica. Eu só posso ir de aqui até aqui. Então, processamento é a mesma coisa e stack de rede é a mesma coisa. Então, como a aplicação olha para baixo, ela acha que ela está assistindo um sistema operacional. Porque ela só vê ela, se ela lista a tabela de processo, ela só vê ela. Se ela olha para a memória, ela só vê ela na memória. Se ela processa a mesma coisa. E a rede também, quando ela tenta se comunicar, é só ela que está usando. Mas, na verdade, é tudo engano. Só que não é engano de nível de tradução. É engano só na forma que eu subo. E também disco, como se fosse um CH root. Eu olho para baixo e vejo o disco inteiro só para mim. Então, é o mesmo modelo, é a mesma forma de se virtualizar, só que em uma camada diferente. São competidores? Não. Gente, parem com isso. Não existe qualquer competição entre máquina virtual e containers. Inclusive, eles devem ser usados juntos. Porque aquilo que eu estou mostrando ali, que tem um sistema operacional e um dock engine, pode ser isso aqui. Inclusive, é aconselhado ser assim. Então, isso é containers. Para quem quiser saber um pouco mais sobre containers, tem a documentação oficial da Docker e tem meu livro. Eu só coloquei ele porque ele é gratuito. Está no modelo, pague quanto quiser, inclusive nada. Ele está no GitHub. Se você quiser entrar no GitHub, Ah, Rafael, eu queria que tivesse um capítulo a mais. Manda um capítulo. Quer falar uma coisa? Porque pode usar os dois? Máquina virtual e Docker? E containers? Porque deve usar? O motivo de por quê? Porque é mais seguro. Oi? Os dois juntos? Não, funciona os dois juntos porque isso aqui é um sistema operacional. Isso aqui é uma máquina. Isso aqui tudo é uma máquina. Se isso aqui tudo é uma máquina, o Docker pode estar aqui dentro. Aquilo ali, na verdade, é como se fosse um zoom disso aqui. Está tudo ali, roda aqui dentro. Então, por isso que eles podem e devem ser usados juntos. Porque você pode recortar a máquina, entregar vários hosts para várias pessoas, e ali dentro você recortar mais ainda. Só que você recorta o sistema operacional. No final das contas, como se fosse. E aqui, como eu estava falando, o livro é gratuito. Pague, custo, inclusive, nada. Se você quiser baixar o livro, fazer um curso baseado no meu livro, não precisa me pagar nada. Se você quiser baixar meu livro, imprimir e vender, você não precisa me pagar nada. O livro é completamente aberto. A única coisa que eu preciso dizer é baseado no trabalho de Rafael Gomes. Só isso. É Criative Commons total aberto. Inclusive, eu vou sortear o livro aqui depois. Eu estou com ele impresso aqui. O impresso, eu não vendo ele, mas a editora Nove Brabos vende. Que é inclusive um editora daqui de Salvador. É só entrar Nove Brabos, Docker para desenvolvedores. Você consegue baixar R$ 45,00 para quem gosta do livro impresso mesmo. Então, por que mudar? Por que mudar? Por causa disso aqui, gente. Esse mercado aqui, do CIS Admin convencional, está inchado. É poucas vagas. Como eu falei, como a CIS Admin não conseguia estar conectada com o negócio, e não conseguia entregar valor, não conseguia gerar dinheiro no final das contas. A gente sabe que gera indiretamente, mas não era diretamente. Sempre foi muito inchado. Sempre foram poucas vagas. Entra hoje em site de busca de emprego e procura o termo DevOps, se você ver como é diferente. Tem muito mais vagas. Então, assim, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, o menor que você esteja fazendo, já é um salto enorme. Você para o mercado já é uma pessoa diferencial. E assim, eu falo para você porque hoje eu recebo 3, 4 propostas de emprego por semana. De verdade. E eu nem sou o grande especialista no assunto. Então, assim, para quem começa é muito mais fácil. E também, por exemplo, se você quiser... Ah, eu não quero sair de Salvador, Rafael, porque muitas vagas são para morar em São Paulo e tudo mais. Mas tem muitas vagas que são remotas. Eu mesmo trabalho de casa hoje. Eu trabalho na empresa e, inclusive, hoje, meu time está precisando de 3 pessoas. A gente tem 2 meses procurando gente e não acha. No mundo inteiro. No mundo inteiro não acha 2, 3 pessoas para trabalhar no meu time. Então, isso é muito gritante, assim, como a oportunidade desse salto aí é importante. Vou falar um pouco mais rápido e deixar o tempo para perguntas. Tirem foto disso aqui e acessem. Gente, o poder das comunidades é absurdo. Sério mesmo. Entre nessas comunidades aqui. O Raul é um Hackerspace aqui em Salvador. A gente vai fazer encontros periódicos lá sobre esse assunto e vários outros. Para quem quiser conhecer, lá no final, lá no outro lado, tem o Dumont Hackerspace. Se a gente está sentado lá, passem lá. A gente está, a galera do Raul lá, para bater um papo. É um espaço físico mesmo que tem aqui em Salvador, para esse tipo de coisa. DevOps Days é um evento que acontece no mundo todo aqui em Salvador também. Aconteceu no ano passado. Esse ano a gente vai ter de novo. Não percam. É um evento barato. A entrada. Mas muito valioso. A gente traz gente do Brasil todo. Referências do Brasil todo para cá. Um evento que custa 20, 40 reais a entrada. Então, assim, é bem acessível. Vão para esse evento. Vai acontecer por volta de setembro esse ano. A gente não tem data certa. Mas entre no DevOps Days e procure em Salvador lá depois. Que é um evento que acontece no mundo todo. Tem várias cidades e Salvador está lá. Esse terceiro link aqui é o link do Docker.br, da comunidade do Docker.br no Telegram. E o DevOps.br também. E aqui, meus contatos de novo e abro espaço para perguntas. Dúvidas? Você tem algum microfone para dar para ele ali? Vai passando aí? Preste. Eu queria saber a respeito de certificações. E eu acho que é só isso mesmo. Então, certificações já tem algumas certificações. A LPI, por exemplo, tem uma certificação só para DevOps. E algumas outras também já estão começando a abrir certificações específicas. A Red Hat e tal. Só que assim, isso não está sendo requisitado ainda. Se você tiver, é uma mais a mais. Que alguém vai conseguir atestar que você sabe aquilo. Mas só se você falar sobre, só se você participar das comunidades e mostrar que sabe, isso normalmente é suficiente. Faça esse exercício. Comece a aprender e comece a conversar com as comunidades. Você vai ver um recrutador chamar você no privado, no Telegram, para conversar. Então, tem tanta demanda que você nem precisa de certificação ainda. Não é requisito básico para isso. Mas se você tiver, é um diferencial. Mas tem, já tem. Perguntas? Rafael, sobre as vagas que você tem no seu time hoje, que são abertas. Quais são as skills lá necessárias, além do inglês e o desenvolvimento? Tem alguma linguagem específica ou algum conhecimento específico? O que eu falei aqui. Basicamente, meu time é responsável por transformar infraestruturas legadas em Docker. Então, se você souber muito de Docker, entender o que entrega com o time, o que eu falei aqui. Exatamente, na verdade, eu usei, inclusive, as demandas do meu time. Que são demandas comuns da maioria dos lugares. Entrega contínua, gerência de configuração e Docker. Basicamente isso. Mas assim, no meu time tem demandas para todos os níveis, inclusive. A gente agora está precisando mais de pessoas mais sênias com experiência prática no assunto. Mas, querendo ou não, às vezes a gente vai procurar tanto que vai começar a baixar para pegar pessoas que estão em começo de carreira também. Mas são o que eu mostrei aqui. Rafael, em relação à performance, eu li alguma coisa que... Eu levantando um Docker, no Linux, eu tenho uma performance melhor do que no Windows. Porque parece que entra uma camada a mais no Windows. É isso? Então, o que acontece? Eu não sou um grande especialista no Windows. Eu ainda, na verdade, não tentei praticamente rodar no Windows. Mas quem já rodou, já mexeu, fala que... A forma como os containers se comunicam com o kernel do Windows, ela não é tão direta assim. E aí há queda de performance. Agora, as pessoas que normalmente falam de performance podem estar confundindo duas formas de como o Docker funciona no Windows. Porque o Docker funciona no Windows de duas formas. Tem o Windows for containers e tem o Windows containers. São duas formas diferentes. Gente, o Docker for Windows é... O Docker chega lá no Hyper-V no Windows, que é um virtualizador de máquina virtual, e sobe um Linux. Então, há uma tradução no meio do caminho. O seu container não é um container de um processo Windows, nesse caso. É um container de processo Linux rodando no Linux na sua máquina virtual no Windows. Aí sim, há uma queda de performance absurda por conta da tradução de virtualização. Agora, o Windows containers é um processo Docker, o processo Docker roda no Windows mesmo, e é um processo Windows, Microsoft Windows, que é containerizado. Em tese, não deveria ter perda de performance nenhuma. Mas as pessoas falam que há alguma. Porque a forma como isso é feito hoje não é tão igual a como o Linux faz ainda. Mas, assim, é algo muito próximo, pelo que dizem. No caso da Microsoft, entra uma camada de virtualização antes. No Docker for Windows. No modelo Docker for Windows, entra a camada de virtualização, que sobe um Linux ali. Não é o processo, por exemplo, do SQL Server, do Windows, porque já tem SQL Server para o Linux, não é um bom exemplo. Sei lá, o Active Directory. Não é Active Directory rodando ali dentro. Porque não pode rodar, tem que ser um processo Linux rodando ali dentro. Agora, no Windows containers, é um processo Windows mesmo rodando no Windows virtualizado. ou containerizado. No modelo Docker for Windows, sim. Há virtualização de máquina virtual. E há uma perda de performance digna desse tipo de coisa. Mas, no outro modelo, a ideia é que não tenha. Mais perguntas, pessoal? Hoje, eu trabalho num data center aqui em Salvador. E quais seriam as vantagens de a gente migrar de um ambiente de máquinas virtuais para o ambiente de Docker? O Docker, ele atenderia a todas as demandas que a máquina virtual hoje atende? Atende a maioria delas. Porque o grande problema de quando você muda para o modelo de containers, você sai do modelo de distância para containers, é que você tem que mudar um pouco, às vezes, a aplicação. Às vezes, a sua aplicação, ela não encaixa bem no modelo de containers. Aí você tem que fazer mudanças no código. Aí, às vezes, é mais complicado. Você vai ter bastante custo e aí você vai ter que pesar. Os custos que eu vou ter, as vantagens que eu tenho, valem a pena? Se valer, ok. Se não valer, beleza. Mas, pelo menos, todo o resto vale você implementar. Gerência de configuração, por exemplo, funciona para instância. Então, em vez de eu subir um PABX do zero toda vez que eu precisar, eu posso rodar o meu gerência de configuração e ele fazer para mim. Entendeu? Então, o que eu falei aqui tem ganho. Tem aqui uma pergunta aqui também. Respondi? Para quem usa aplicações na nuvem, em plataformas como serviço, qual a importância de, mesmo assim, continuar usando containers? Porque não tem lock-in. Se você usa containers e você bota em uma determinada cloud, o seu container que roda aqui é o mesmo container que roda na Google Cloud, roda na AWS. Então, o dock, na minha opinião, é uma grande arma para você evitar o lock-in. Para quem não sabe o que é lock-in, lock-in é o modelo que se faz hoje muito por aí. A Amazon faz isso muito bem, que é fazer com que você use ela, e no começo é bem baratinho, e depois você fica dependente dela. Você não pode mais tirar a sua tecnologia dali de dentro, que vai ter um custo muito grande para você desenvolver tudo aquilo que você fez aqui em uma outra cloud ou trazer para dentro de casa. Então, o dock é como se fosse um grande antídoto para isso, porque o que roda na sua máquina, roda igual na cloud, roda igual em qualquer cloud. Então, eu entendo que o dock é um grande remédio para você não cair no lock-in. E aí, o grande exemplo de lock-in hoje é a Netflix. A Netflix roda, independentemente da AWS, e hoje a AWS tem um concorrente de Netflix. Então, quem sabe que se não tem nenhuma questão comercial e deveria envolvido, entendeu? Ela hoje é dependente da AWS, a Amazon. E a Amazon hoje tem um concorrente de peso com o Netflix. Então, é meio complicado esse tipo de coisa. Olá, tudo bem? Ótima apresentação. Obrigado. Se para poder migrar para o modelo de containerização, você usa algum orquestrador, Kubernetes, docking... Eu uso os dois. Eu uso... Dá, primeiramente, para você realmente utilizar a confederação sem ter um orquestrador na mão, um rádio de board mesmo. Dá, dá. Tem um tempo ainda? Tá. É... A última, tá ótimo. É... Dá para usar sem. Dá para usar sem. Tem ganho se você usar sem, porque imagine só. Hoje você tem umas... Em muitos lugares, você só tem uma instância só também. Hoje você só vai mudar a forma de como ela está. Então, se você só tem uma instância da sua aplicação hoje, e você muda para um dock host sem orquestração, você vai no que tange a autodisponibilidade e ser a mesma coisa. Só que você tem outros ganhos de automatização de você entregar do código que está rodando ali, ser igual ao código que está rodando no desenvolvedor. Então, você tem ganhos usando só um dock host puro. Só que é tão fácil subir um orquestrador do dock, por exemplo, o Swarm, que é o orquestrador da dock mesmo, que é três comandos para você subir. Então, você instala duas máquinas, roda ele, é muito melhor você entregar já com autodisponibilidade. Porque, por padrão, você já entrega um software que roda igual na máquina do desenvolvedor e roda igual em produção, e você já entrega a autodisponibilidade, balanceamento de carga, tudo de graça, tudo automático ali. Então, é melhor usar a orquestração. Eu uso os dois, uso o Swarm e uso o Kubernetes. Dúvidas? Não, na verdade, acabei. Então, pessoal, eu vou fazer aqui, eu faço uma brincadeira sempre que tem essas coisas. Então, quem foi que perguntou, levanta a mão. O outro rapaz saiu, levantou. Então, quem perguntou, a gente faz um sorteiozinho aqui, alguma coisa aqui, um 0 ou 1, um pau-impo, alguma coisa, para ver quem ganhou o livro, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.